Pessoal, vamos falar sobre a censura aos artistas no Lulapalooza, né? O TSE determinou que não pode fazer propaganda eleitoral no show de rock. Vamos entender esse assunto, por que aconteceu isso, o que isso quer dizer e por que isso é uma merda completa o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por índio e vendedor Anderson R. E mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que está acontecendo? Está tendo um grande festival lá em São Paulo chamado Lulapalooza. É um festival de música com origem americana. Hoje tem um monte de lugar. Enfim, é um grande show de rock. São três dias. Sexta, sábado e domingo. Vários artistas e coisa e tal. É meio um rock em Rio menorzinho. Mas também com... E não tem nada de rock. É pop. Não tem nada de rock ali. Mas enfim, o que aconteceu? Normal, né? Um ingresso para esse show custa coisa de 500 reais. Quem é que vai nesse show? É a garotada, jovem, rica. Os socialistas de esquerda, pô. Os socialistas da classe alta, da elite socialista paulista. É isso mesmo que vai para lá. Então é lógico que você ia ter apoio a Lula e não sei o que lá. Ele não. Bolsa fora Bozo. Não sei o que lá. Ia ter essas coisas todas. É show de rock, gente. Show de música popular para jovem. Para jovem rico ainda por cima. Então é lógico que ia ser de esquerda. Então, no final das contas, e foi isso que aconteceu, né? Aí parece que na sexta-feira o... Não sei quem é essa pessoa aqui. Alguém pegou uma toalha do Lula e mostrou, não sei o que lá. O pessoal gritou. E também teve gente falando fora Bolsonaro e não sei o que lá. Cara, normal. Nada demais isso, né? Só que aí, aí que eu acho que foi o grande erro, né? O partido do Bolsonaro, o PL, entrou na justiça exigindo a caracterização de propaganda eleitoral antecipada e coisa e tal, né? Veja, tem duas coisas aí. Eu entendo que existem motivos para o partido fazer isso. Qual que é o motivo que o partido tem, né? Porque o que acontece? Certamente o Bolsonaro será também acusado de propaganda eleitoral antecipada. Então, quando chegar lá na frente, na votação, ele vai poder mostrar, olha só, não, teve propaganda eleitoral de um lado, mas teve do outro também. Tem aqui essa ação que eu entrei contra o Lula-Palusa, não sei o que lá. Então, assim, no final das contas, eu entendo que existem motivos jurídicos para o PL entrar com essa ação, justamente para ele ganhar mais uma cartinha na manga ali para quando chegar lá na frente, que for o showdown da eleição, porque vai ser contestado, você sabe. Vai ter gente querendo tirar o Bolsonaro, vai ter ação para impugnar a candidatura do Bolsonaro, tudo isso vai ter lá na frente. Então, é importante ir guardando essas cartinhas na manga para poder usar isso em um eventual julgamento lá na frente, né? Enfim, existe este motivo para entrar com essa ação e coisa e tal. Só que isso é uma coisa muito ruim, no final das contas. Só que eu falo, em termos de popularidade, isso é uma coisa trágica. Primeiro, porque não fez diferença nenhuma, né? Como vocês podem ver, o Fresno ignorou, falou também, a Anitta falou que é o valor de uma bolsa, eu vou pagar e não estou nem aí, né? Caramba, é a bolsa de 50 mil reais. 50 mil reais foi a multa que o TSE determinou a quem descumprisse a ação, né? E disparou contra a corte, vai cagar e não sei o que lá. Isso aqui já é uma coisa que já daria um problema um pouco maior para ela se a gente achasse que havia alguma chance disso escalar esse tipo de problema, né? Enfim, ainda teve um outro fato nessa história toda, que quando eles fizeram a petição aqui, né? Eles botaram a petição contra Lula, Palusa, Brasil, Serviços de Internet Limitada e outros. E daí o pessoal da esquerda falou, caramba, não é isso, esse nome aqui é o nome de uma outra empresa que fazia serviço de internet, que usava o mesmo nome, mas já acabou, já fechou essa empresa, não tem nada a ver com o festival, é coisa e tal. Mas isso daí é só porque o pessoal não leu até o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele fala aqui, primeiro, representados, esse pessoal e outro. E aqui tá aqui, trata-se de representação com pedido liminar, em desfavor da empresa Lula, Palusa, não sei o que lá, e Latin Investment Solutions Participações, que essa sim é a empresa organizadora do Lula, Palusa. Então, do ponto de vista jurídico, ao contrário do que o pessoal da esquerda andou falando, o pessoal da esquerda falando, nossa, pessoal, olha só o PL, não conseguiu nem achar a empresa certa, fez uma petição errada. Não, meu amigo, isso daqui é só a indicação em cima. O que vale é o que tá escrito aqui, a petição foi certinha, não tem nada errado, não. Eu acho que foi inconveniente, não deveriam ter feito isso, porque embora eles tenham ganho essa cartinha pra usar nas eleições, em termos de popularidade foi muito ruim. Até porque isso é censura? Olha, de acordo com as leis brasileiras, não. Porque, de fato, é proibido propaganda eleitoral antecipada. Então, de fato, o PL tem razão, tanto que o TSE, que você sabe que o TSE não gosta do Bolsonaro, não é a favor do PL, mas, mesmo assim, deu a eliminar, porque realmente estava errado. Do ponto de vista da ética libertária, é censura? É censura, sim. Ordem estatal é censura, toda ela, não importa. Se fosse o Lula Palusa proibindo os artistas de falar alguma coisa, era direito deles, empresa privada decide as regras. Mas, sendo o Estado proibindo, certamente é censura. Então, assim, do ponto de vista da ética libertária, foi errado sob qualquer aspecto. Mas, o meu ponto aqui, o que eu quero falar aqui é, do ponto de vista, mesmo do ponto de vista da legislação geral, do ambiente, do ponto de vista estratégico, foi ruim. Por quê? Porque tentam colar o tempo todo em Bolsonaro essa pecha de ditadura e não sei o que lá. E não é, a gente não vê isso. Ao contrário, o Bolsonaro sofre muito mais com isso do que faz alguma coisa. Mas aí, quando ele faz alguma coisa, é lógico que a oposição vai usar isso ao extremo. E foi o que aconteceu. Olha só, ninguém estava nem aí pra esse pessoal gritando ele não lá no Lula Palusa. Vamos combinar, quem é que se preocupa com isso? É um bando de jovem rico. É lógico que é o pessoal esquerdista, né? Quem se importa? Mas aí, o que aconteceu? Agora, isso aí apareceu em todos os jornais, todo mundo falou e não sei o que lá. É o efeito Streisand. Você virar e não ganhou nada, porque o pessoal continua ignorando do mesmo jeito. O que é 50 mil reais pra Anitta? A Anitta, meu amigo, se tivesse em papel higiênico, ela pega a nota de 50 mil e limpa a bunda com isso, joga na privada e dá a descarga. Não é nada pra ela. E o Fresno também, não sei o que lá, criticaram, coisa e tal. Ah, tem que pagar 50 mil? Toma aí, pega do meu bolso aqui. Trocar do que eu usar pra comprar pão, sei lá. Enfim. Acabou que não teve o efeito nenhum, do ponto de vista real. E acabou catapultando esse ato, né? A esquerda tá usando isso pra dizer, olha só, Bolsonaro censurou. Olha como é que... Essa manchete aqui, original, olha só como é que era a manchete. Fica aqui, ó. TSE define multa para propaganda eleitoral do Lula Palousa. Essa daqui era a manchete eleitoral. Aí eles viram, caramba, não tem o nome do Bolsonaro pra gente chamar ele de censurador. Então vamos mudar aqui, ó. TSE atende pedido de partido do Bolsonaro e proíbe propaganda eleitoral no Lula Palousa. Ah, agora sim, tá vendo? Agora podemos acusar o Bolsonaro de estar favorecendo a censura ditadora, não sei o que lá. Aquela lorota toda. Todo mundo sabe que não é isso. Mas, no final das contas, é mais um pontinho que eles colocam nessa história aí, né? E, bom, só pra concluir, eu concordo com o Monarque. Essas leis são absurdas. Esse negócio de censura não tem sentido nenhum. Deixa o pessoal falar. Não vale a pena essa briga toda. A única vantagem que o governo tem, como eu falei, é ter essa cartinha na manga aqui. Olha só. Já teve propaganda eleitoral antecipada do lado de lá, né? Então, assim, ele ganha isso com essa ação. Mas, de fato, do ponto de vista estratégico, na era da informação descentralizada e distribuída, meu amigo, a ética libertária se aplica muito melhor. É só você se guiar por ela. Ignora esse tipo de coisa. Deixa o pessoal falar. É muito melhor do que qualquer outra ação que você tomar. Qualquer ação que você tome, em contrário, vai acabar piorando a sua situação, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.